O policial militar Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, faltou nessa sexta-feira o segundo depoimento agendado pelo Ministério Público. Ele foi chamado para explicar a movimentação de um milhão e duzentos mil reais detectada pelo COAF. Segundo informação oficial do Ministério Público, Fabrício abre aspas, Precisou ser internado na data de hoje para a realização de um procedimento invasivo com anestesia, o que será devidamente comprovado posteriormente através de respectivos laudos médicos. Muito bem, verá haver, né? Vamos aguardar a comprovação então, porque fala-se aqui em procedimento invasivo com anestesia. Pois é, Silvio, mas essa demora do Fabrício Queiroz em aparecer vai se tornando um complicador aí para a família Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro já está convidado a depor a esse respeito. Ele vai falar no dia 10 de janeiro. Então, se o Fabrício Queiroz não se apressar, depois dessas intercorrências médicas aí dos últimos dias, ele pode vir a falar depois do seu ex-chefe, o que acho que não é desejável aí para a história que se quer. Porque o que se diz até agora é que ninguém conseguiu entrar em contato com ele, Fabrício, salvo uma primeira vez lá no início do caso em que o Flávio Bolsonaro disse ter falado com ele e ouvido dele uma explicação que lhe pareceu bastante razoável, e se bastante razoável, entre aspas, depois ninguém mais sabe, ninguém mais viu o Fabrício Queiroz. Até é uma situação estranha, porque alguém que é tão amigo, tão próximo, participava de churrascos, pescarias, etc., está passando aparentemente por um problema de saúde sério, além de ter tido todo esse problema aí que implica a família e faz com que a família Bolsonaro tenha de se explicar dia sim em outro também, mesmo assim ninguém dá um telefonema, nem para saber, ô Fabrício, o que foi esse negócio da sua conta final? Quando você vai explicar isso? Nem para dizer, Fabrício, você está doente, está precisando de alguma coisa? O que está acontecendo aí? Então, esse afastamento também acho bastante esquisito. Eu acho que o melhor para todos aí nesse caso seria se ele já tivesse deposto no primeiro dia que foi chamado e a evitar-se de sabores maiores. Além do Flávio Bolsonaro, estão convocados outros assessores do gabinete. E aí, quando você começa a convocar um monte de gente para ouvir as versões sobre uma mesma história, o risco é começarem a aparecer as contradições e as pontas soltas na história. Então, vamos aguardar porque janeiro não vai fazer com que esse caso esmoreça. A posse virá, Bolsonaro vai assumir e esse caso vai continuar no noticiário, quando já poderiam ter tentado, pelo menos, encerrá-lo e dizer que história é essa. Porque esse ex-assessor, que ganhava pouco mais de oito mil reais, movimentou um milhão e duzentos mil em sua conta em um ano. Porque uma das assessoras do gabinete, que vinha a ser sua filha, depositou quase noventa e nove por cento daquilo que recebeu ao longo de treze meses em sua conta, na conta do pai. O mesmo para a sua mulher, que também trabalhava no gabinete. Aliás, era um gabinete em que a família tinha três assentos. Tudo isso precisa ser esclarecido. Já está passando da hora. Os familiares de Queiroz e outros assessores foram chamados para prestar esclarecimentos no dia oito de janeiro. E também o Ministério Público solicitou à Assembleia Legislativa que o Flávio Bolsonaro compareça no dia dez. Carlos Andreasa. Temos aí, portanto, hoje, nesta sexta-feira, uma mudança de grau na gravidade deste caso. Porque o Ministério Público hoje se refere, e segundo me consta pela primeira vez, se refere ao senhor Fabrício Queiroz como investigado. E a isso acrescenta o convite a que o deputado estadual e senador da República eleito, diplomado, compareça para depor sobre essa matéria, para além de todos os membros do gabinete. Isso coloca o Flávio Bolsonaro na equação. Ele não é investigado, mas ele é colocado no conjunto da investigação. Ele vai falar sobre este assunto. O que isso significa, considerando que, diante da aparentemente grave situação de saúde do Fabrício Queiroz, o que isso significa, em termos políticos, que o ano vira, porque nada acontecerá a esse respeito, claramente, ainda em dois mil e dezoito, que o ano vira, o Jair Bolsonaro assume, e que a crise, que fosse mesmo plausível a explicação do Queiroz, poderia ter sido resolvida já há algum tempo, esta crise se instala, sinto muito, no terceiro andar do Planalto. É tão simples quanto isso. A demora em resolver o problema, o sumiço do Fabrício Queiroz, e agora o chamamento do Flávio Bolsonaro a depor, embora não como investigado, a dar um testemunho a esse respeito, leva o problema, mais do que nunca, para o Jair Bolsonaro, para um governo instalado. Pensemos nessa semana, o Silvio falou, dia 8 de janeiro, depoimento das filhas e de outras pessoas do gabinete. Dia 10 de janeiro, Flávio. É uma semana de governo. E a explicação do Fabrício Queiroz vai sendo adiada. Não ver nisso uma crise levada ao governo federal, ao futuro governo, é não querer ver as coisas como elas são do ponto de vista político. Joel Pinheiro, vamos lá. Que coincidência infeliz, né? Que coincidência triste. Justo no dia, na quarta-feira, quando o Fabrício teria que fazer esse depoimento, ele teve, o que ele alegou, uma inesperada crise de saúde. E agora está tendo, aparentemente, que passar por uma cirurgia aí, até dá para entender, porque é um momento de grande tensão, às vezes desencadeia também, nem um problema médico, né? Mas vejam só, já são 15 dias sem explicação nenhuma. Nenhuma explicação do Flávio Bolsonaro, nenhuma explicação do Fabrício que desapareceu. O próprio Jair também tem um dedo nessa história. A Natália Queiroz trabalhou para ele, enquanto era personal trainer. E todos esses, que por tanto tempo falavam sobre a necessidade de varrer tudo que está mal explicado, de acabar com a velha política, não dão uma explicação plausível sequer. Se o Flávio recebeu do Fabrício uma explicação tão boa, então que vem, André. Qual era a explicação? Dê algum tipo de justificativa para todos os seus eleitores e para todos os cidadãos brasileiros. Estamos esperando isso e, como o André Aza bem pontuou, a coisa só vai acumulando, né? Vai entrar no próximo governo com esse problema pairando aí, de novo. Eu não acho que seja um grande escândalo, eu não acho que seja algo que, nossa, vai derrubar algum governo ou coisa assim. Mesmo porque é tudo antes do mandato, né? Então, por a questão de impeachment, nem importaria, não importa o que acontecer, não importa nada para o mandato de nenhum deles. Mas precisa ser explicado, no mínimo, para o público. As pessoas precisam saber. Será que Flávio Bolsonaro, será que Jair Bolsonaro tem ideia do que se passa, ou se passava no próprio gabinete deles? Mas eles sabiam, eles sabem alguma coisa que seus assessores fazem? Ou estavam totalmente desconhecendo o que se passava sobre o seu nariz? O André Aza levantou uma hipótese num programa aqui, acho que há uma semana, um pouco mais, que eles viriam com uma desculpa de que ele praticava ali uma espécie de muamba, fazia do gabinete uma espécie de xing-ling. E isso acabou vindo à tona, também, ampassando, uma fala do próprio Flávio Bolsonaro. Que falou, olha, de repente os vencimentos do gabinete não eram o único ganho do meu ex-assessor. Falou, ampassando uma declaração assim, que não necessariamente os vencimentos do gabinete eram o único ganho. Então, parece que está se partindo para uma explicação que vem a daí. Que ele acumulou e movimentou tanto dinheiro, graças a movimentações outras que não o seu salário de assessor. Acontece que, se isso virar efetivamente uma investigação, vai haver quebra de sigilo bancário, vai haver uma série de procedimentos para se averiguar a veracidade dessa explicação. E ela não explica por que alguns funcionários transferem quantias tão volumosas daquilo que recebem a título de trabalho. E, ademais, aí se coloca um outro problema que a gente também já falou aqui e que o Flávio Bolsonaro também já vestiu a carapuça. Que é, funcionava esse gabinete? Alguém trabalhava? E ele já veio ao público falar algo do tipo, ah, meu gabinete funcionava assim muito bem, funcionava tranquilamente, etc. Diga, André Asa. Não, eu ia dizer, Vera, acrescentando ao que você disse, que eu vou ficar surpreso se a desculpa do... Desculpa, não. Se a justificativa do Fabrício Queiroz não consistir em uma confissão de que ele tinha uma atividade muambeira e de que ele era também uma espécie de agiota. Eu acho que as duas coisas vão estar combinadas aí como desculpa. Mas, repito, ele já é, na palavra do Ministério Público do Rio de Janeiro, um investigado. E aí, sobre essa funcionalidade do gabinete do Flávio, a gente tem todo o direito de duvidar. Até agora, os nomes que apareceram mostram, no caso do Fabrício Queiroz, seja qual for a sua atividade, outra que não aquela parlamentar. A filha do Fabrício Queiroz, Natália, que depois serviu no gabinete do Jair Bolsonaro, era personal trainer na hora do expediente. Então, já fica claro que o gabinete dele não funcionava direitinho. Direitinho, tudo certinho, não funcionava. Podia funcionar um pouco. Podia ter outras pessoas trabalhando aí, na função parlamentar. Mas, nós já sabemos que pelo menos dois não estavam. Isso sem contar na outra filha do Fabrício. E na esposa do Fabrício. E do fulano de Portugal. E no ex-marido das... É, e o fulano de Portugal. Então, é muita atividade paralela para que se diga que o gabinete funcionava direitinho. E o Flávio Bolsonaro, muito irritado, perguntado no dia da diplomação, sobre o funcionamento do seu gabinete, que é uma pergunta mesmo. Alguém trabalha nesse gabinete? Ele saiu com a seguinte desculpa. A prova de que meu gabinete funciona direitinho é a eleição que eu tive. Os quatro milhões e tantos de votos que eu tive para senador. E as pessoas ficaram assim perplexas com esse tipo de justificativa. Que não faz nenhum sentido, mas é própria de quem está acuado. E não vai... Você quer complementar, né? Vamos lá. Um breve comentário. Também não vai ser muito edificante. Talvez o Flávio Bolsonaro seja inocente. Talvez ele não tenha participado de nada aí. Mas mesmo assim, mesmo que seja esse o caso, não vai ser muito edificante descobrir que o gabinete de um político que vem de sua família como o grande epígono da moralidade política brasileira, que o gabinete dele funcionasse como canal de Muamba, né? Se for o caso. E só um detalhe. Se mantida essa data do dia 10 de janeiro, 20 dias depois, ou até menos, né? Ele vai estar montando o outro gabinete. O gabinete de senado, de senador, lá em Brasília, que de largada tem 12 assessores comissionados, mas esse número pode ser ampliado com mais 11. Fora o tal do gabinete avançado, o gabinete de apoio que o parlamentar, o senador e o deputado pode ter lá no seu estado, ou seja, ele terá um novo gabinete também no Rio de Janeiro. Diga, Anderza. Essa é uma boa pauta. É que eu não sou repórter, não sou provido dessas ferramentas. Mas uma investigação sobre a composição desses gabinetes, de modo geral, dos gabinetes de modo geral, mas especificamente dos Bolsonaro, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, do Carlos Bolsonaro, como vereador aqui no Rio, seria muito interessante. Para ver quem são as pessoas que estão ali, que tipo de atividade elas exercem ali, que funções de um gabinete, com que funções eles se ocupam ali, acho que seria uma pauta interessante para o jornalismo brasileiro. Exatamente. Tem senadores, não é exagero o que eu estou dizendo, que chegam a ter 80 senadores comissionados, ou indicados ali, além, assessores, exatamente, entre Brasília e o seu estado pelo qual foi eleito.